Olá, amigos do Aprenda Calcular! Sejam bem-vindos ao seu canal focado em concursos aqui no YouTube. Eu estou hoje aí para fazer a correção da prova do Enem, tá certo? Mais uma questão, a questão 137 da prova amarela, tá bom? A questão que fala sobre o Tetris. Então fica ligado aí para que vocês possam acompanhar direitinho, tá bom? Muito bem, pessoal. A questão diz o seguinte, ó. Em um jogo desenvolvido para uso no computador, objetos tridimensionais vão descendo do alto da tela até alcançarem o plano da base. O usuário pode mover ou girar cada objeto durante sua descida para posicioná-lo convenientemente no plano horizontal. Um desses objetos é formado pela justaposição de quatro cubos idênticos, formando assim um sólido rígido, como ilustrado na figura. Para facilitar a movimentação do objeto pelo usuário, o programa projeta ortogonalmente esse sólido em três planos quadriculados, perpendiculares entre si durante sua descida. A figura que apresenta uma possível posição desse sólido com suas respectivas projeções ortogonais sobre os três planos citados durante sua descida é... Muito bem, pessoal. Veja aí que ele fala que são planos ortogonais aí a figura, ou seja, formam ângulos de 90 graus, tá certo? E a gente tem aí que é como se ele fosse projetar sombras aí na parede, tá certo? E ele quer saber qual vai ser aí, qual vai ser a representação correta, tá certo, desse objeto. Aí a gente tem o seguinte, ó. A gente tem aqui na letra A, por exemplo, ó, que essa linhazinha aqui, eu posso representar essa linha como sendo essa aqui, tá certo? Essa outra linha aqui, ó, como sendo essa, ok? Essa linha aqui, gente, ó, vem da medida aqui, ó, de um quadradinho só, tá bom? Essa aqui, ó, subindo, eu posso representar como sendo essa. Essa aqui, ó, eu posso representar como sendo essa, sem problema nenhum. E essa aqui eu posso representar como sendo essa, ok? Então aí, tranquilo, representado, a gente já vê que a figura é essa mesma. Da mesma forma, ó, essa outra figura aqui, tá, eu posso representar essa medida aqui como sendo essa, tá certo? E eu tenho aqui que essa medida, ó, como sendo essa aqui, tá bom? Eu tenho essa medida aqui, ó, como sendo, por exemplo, essa. Eu tenho essa medidazinha aqui como sendo essa outra aqui, beleza? E assim, ó, eu vou achando todas as medidas aí da figura, ó, essa aqui toda sendo essa, ok? Então tá aí também, representado de forma correta. Vou até mudar a cor aqui pra representar essa outra, ó. Tenho que essa medida aqui, eu posso pegar, por exemplo, e dizer que vai ser representada por ali. Eu tenho essa outra aqui, ó, que eu posso pegar e representar como sendo essa medida, tá certo? Vai ser aí a mesma parte, né? Eu tenho aqui, ó, essa outra medida aqui, eu posso dizer que é essa, ok? Aqui, ó, eu vou ter essa outra medida toda. Essa medida aqui, ó, posso representar como sendo essa. E tenho essa aqui como sendo essa aqui. E tá aí também representada a figura, tranquilo, tá bom? Agora eu tenho que ver se eles estão nos locais certos, tá ok? Por exemplo, essa figura aqui, ela tá toda dentro desse semiplano aqui, ó. Tá? Se eu pegar aqui, ó, eu vejo que ela tá toda contida nesse semiplano. Então eu vou também, ó, traçar aqui esse semiplano aqui. E eu vejo que essa figura não tá contida toda no semiplano. Tem uma parte aqui, ó, que tá fora, tá? Então eu já sei que essa não é a representação real da peça, ok? Agora eu sei que a posição aí das peças, né, estão ok, eu acabei de verificar. E eu vejo que aqui na letra D, por exemplo, ó, essa peça aqui tá numa posição diferente da posição que a gente achou lá na letra A. A gente vê que essa figura aqui, ó, ela tá numa forma diferente da que tá lá na letra D. Então eu já sei que também essa letra D não vai ser a resposta. Da mesma forma, a letra B, por exemplo, eu vejo que as posições todas estão iguais. Agora eu vou ver se tá todas as peças no mesmo semiplano. E eu percebo que essa aqui tá A. Agora aqui, novamente, ó, esse pedacinho aqui não está. Então a resposta também não é a letra B. Aí na letra E, ó, eu vejo que as posições relativas das peças estão iguais à da letra A, ok? E agora eu vou ver se estão todas dentro do mesmo semiplano. Então aqui está no mesmo semiplano, ó, né, todas as figuras aí estão aqui nesse semiplano. Aqui, ó, também, ó, em relação a essa figura aqui, todas estão no mesmo semiplano. Aqui também, ó, em relação a essa figura, todas estão no mesmo semiplano. Então a resposta correta vai ser a letra E, tá bom? Espero que vocês tenham aí gostado, tenham entendido. Se gostou, curta, compartilha, se inscreve, chama os colegas pra participar do canal. Agradeço a todo mundo que acompanha. Até a próxima. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho